Sou filho de doutor, neto de fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser maqueiro Sou filho de doutor, neto de fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser maqueiro Joga na pegada do raquero, seu menino Quero cavalo bom pra eu correr na queirada No paredão de som pra curtir na balada Vou me formar na pista, minha profissão Vai ser derrubador, que é a minha paixão Quero cavalo bom pra eu correr na queirada No paredão de som pra curtir na balada Vou me formar na pista, minha profissão Vai ser derrubador, que é a minha paixão Sou filho de doutor, neto de fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser maqueiro Quero cavalo bom pra eu correr na queirada No paredão de som pra curtir na balada Vou me formar na pista, minha profissão Vai ser derrubador, que é a minha paixão Quero cavalo bom pra eu correr na queirada No paredão de som pra curtir na balada Vou me formar na pista, minha profissão Vai ser derrubador, que é a minha paixão Sou filho de doutor, neto de fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser maqueiro Sou filho de doutor, neto de fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser maqueiro Sou filho de doutor, neto de fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser maqueiro Sou filho de doutor, neto de fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser maqueiro Alô, tá aí um fã de divulgações Lá em São José de Pilar, na Paraíba Alô, terra de divulgações Alô, desce e som Tá sendo Diego Sou, mundo focada Tô na balada, eu sou o rei da putaria Tô nem ligando, eu bebo isca todo dia Tô na balada, eu vou ligar, não paredão Vem conchegando, eu sou o jefe do patrão Eu sou daqui a composição do dedinho de rolamento E eu tô vendo o nome dele Joga a música nova Tô na zoeira, eu tô bebendo é só de caixa Água de coco, ré de leito e chão E as novinhas vai descendo até o chão Bebendo todas e com o copo na mão Tô na balada, eu tô bebendo é só de caixa Água de coco, ré de leito e chão E as novinhas vai descendo até o chão Bebendo todas e com o copo na mão Tô na balada, eu sou o rei da putaria Tô nem ligando, eu bebo isca todo dia Tô na balada, eu vou ligar, não paredão Vem conchegando, eu sou o jefe do patrão Tô na balada, eu sou o rei da putaria Tô nem ligando, eu bebo isca todo dia Tô na balada, eu vou ligar, não paredão Vem conchegando, eu sou o jefe do patrão Alô jubilão de divulgações, Henrique da mídia Alô meu parceiro Fran da mídia Tô na zoeira, eu tô bebendo é só de caixa Água de coco, ré de leito e chão E as novinhas vai descendo até o chão Bebendo todas e com o copo na mão Tô na zoeira, eu tô bebendo é só de caixa Água de coco, ré de leito e chão E as novinhas vai descendo até o chão Bebendo todas e com o copo na mão Tô na balada, eu sou o rei da putaria Tô nem ligando, eu bebo isca todo dia Tô na balada, eu vou ligar, não paredão Vem conchegando, eu sou o jefe do patrão Tô na balada, eu sou o rei da putaria Tô nem ligando, eu bebo isca todo dia Tô na balada, eu vou ligar, não paredão Vem conchegando, eu sou o jefe do patrão Canal Link do MP3, Alô, Elna Irrugações Alô, Pedro, CBT, Anacati, tamo junto Galá, Wesley, Ceneis Meu nome de Eugênia, do Ouro, os melhores perfumes Oficina Brilha Casa, o parceiro Adriano Alô, João Bezerra, Gráfica, João S, tá comigo, tamo junto Hoje eu quero sair pra encontrar seu abraço Tem outra pessoa que tenha um corpo parecido seu E que tenha o seu cheiro, o seu jeito de olhar A cor da sua pele, o sabor do beijo que você me deu Sem sua falta, sem sua falta Com paixão, com coração pra gostar de sofrer Quebrar a cara e se arrepender Mas quando deixa, não suporta Com paixão, com coração pra gostar de sofrer Mas ele sabe que só com você Que ele sente amor de verdade ou paixão Hoje eu quero sair pra encontrar seu abraço Tem outra pessoa que tenha um corpo parecido seu E que tenha o seu cheiro, o seu jeito de olhar A cor da sua pele, a cor da sua pele, o sabor do beijo que você me deu Sinto sua falta, sinto sua falta Com paixão, com coração pra gostar de sofrer Quebrar a cara e se arrepender Mas quando deixa, não suporta a saudade ou paixão Com coração pra gostar de sofrer Mas ele sabe que só com você Mas ele sabe que só com você Que ele sente amor de verdade ou paixão Com coração pra gostar de sofrer Quebrar a cara e se arrepender Mas quando deixa, não suporta a saudade ou paixão Com coração pra gostar de sofrer Mas ele sabe que só com você Mas ele sabe que só com você Que ele sente amor de verdade ou paixão E não me dilemos produções Daqui a gente, vaqueiro e porró apreciado Busca o novo, você é dano Já a composição do vaqueiro mais fozeiro do mundo Juntamente com meus teclas E o tom 10, o dedo em enrolamento Wesley C desgravando tudo ao vivo E assim ó Olha eu aqui de novo pra contar a minha história O vaqueiro guerreiro copa toda a obra Tupiro no sertão e meu pai é vaqueiro Pra correr vaqueirada sempre foi o primeiro Olha eu aqui de novo pra contar a minha história Vaqueiro guerreiro copa toda a obra Tupiro no sertão e meu pai é vaqueiro Pra correr vaqueirada sempre foi o primeiro Nas vaqueiradas que ele via Ele sempre me levava Eu cresci na puta e agora sou o rei da barra Eu puxei a meu pai Eu puxei a meu pai Eu puxei a meu pai Olha eu aqui de novo pra contar a minha história Vaqueiro, guerreiro, papo a toda obra Tô filho do sertão e meu pai é vaqueiro Pra correr vaqueirada sempre foi primeiro Olha eu aqui de novo pra contar a minha história Vaqueiro, guerreiro, papo a toda obra Tô filho do sertão e meu pai é vaqueiro Pra correr vaqueirada sempre foi primeiro Nas vaqueiradas que ele guia, ele sempre me levava Eu cresci na poupada e agora sou o rei da barra Eu puxei a meu pai, eu puxei a meu pai Paparigueiro, filho de quequê do carai Eu puxei a meu pai, eu puxei a meu pai Paparigueiro, filho de quequê do carai Eu puxei a meu pai, eu puxei a meu pai Paparigueiro, filho de quequê do carai Eu puxei a meu pai, eu puxei a meu pai Paparigueiro, filho de quequê do carai Toca pisadinha, toca, toca Ai! Oi! Falou Henrique da mídia Hotel Divulgações Hotel Divulgações Foi Jesus da Serra, Bahia Ataí o Tom Divulgações Solta o boi, tem o boi que eu já tô na pista Vou jogar o boi na faixa e depois vou tomar birita Solta o boi, tem o boi que eu já tô na pista Vou jogar o boi na faixa e depois vou tomar birita Essa daqui é minha ideia, lindo Delícia que rola dentro do forró apreciado Alto Ness! Chego na vaqueirada pro chão, meu paredão Dentro da minha raio, que sou vaqueiro campeão Todo mundo em meu cavalo e o boi cai na pista A mulherada fica louca, a mulherada grita E a poeira sobe, o coração dispara Minha vida é ser vaqueiro, minha vida é vaqueirada Solta o boi, tem o boi que eu já tô na pista Vou jogar o boi na faixa e depois vou tomar birita Chego na vaquejada puxando teu paredão Dentro da minha raio, sou vaqueiro campeão Todo mundo em meu cavalo e um boi cai na pista Mulherada fica louca, mulherada grita E a poeira sobe, o coração dispara Minha vida é ser vaqueiro, minha vida é vaquejada E solta o boi, deixa o boi, que eu já tô na pista Vou jogar o boi na faixa e depois volto uma pirida Solta o boi, deixa o boi, que eu já tô na pista Vou jogar o boi na faixa e depois volto uma pirida Toca menino, toca, toca Isso aqui é junho, vaqueiro e borrar pra esse ano Meu nome de Eugênia do Ouro, os melhores perfumes Olha que hoje é sexta-feira, vou sair, vou farrear Beber uma cerveja até o dia clarear A mulher me deixou porque eu dormi no cabaré Só que eu tava bem quietinho, acredite se quiser Hoje é sexta-feira, vou sair, vou farrear Beber uma cerveja até o dia clarear A mulher me deixou porque eu dormi no cabaré Só que eu tava bem quietinho, acredite se quiser E toma, e toma, toma da branquinha E toma, 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 toma amarelinha E toma, 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 toma safadinha Depois que eu tomo a outra eu vou beijar sua boquinha E toma, toma, toma da branquinha E toma, 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 toma amarelinha E toma, e toma, toma safadinha Depois que eu tomo a outra eu vou beijar sua boquinha Vai, 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 vai Joga na pegada do vaqueiro Hoje é sexta-feira, vou sair, vou barriar Beber uma cerveja até o dia clarear Mulher me deixou, vou descobrir no cabaré Só que eu tava bem quietinho, acredite se quiser Hoje é sexta-feira, vou sair, vou barriar Beber uma cerveja até o dia clarear Mulher me deixou, vou descobrir no cabaré Só que eu tava bem quietinho, acredite se quiser E toma, e toma, toma na branquinha E toma, 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 toma safadinha E toma, 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 sua danadinha Depois que eu coma outra eu vou beijar sua boquinha E toma, e toma, toma safadinha E toma, 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 toma na branquinha E toma, 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 sua danadinha Depois que eu coma outra eu vou beijar sua boquinha O meu parceiro deu divulgações Pô Jesus da Serra, na Bahia Ô Diego Ô Diego, som, um do pancada Em nome de Lemos Produções Já fica, já oferece É o meu parceiro João de Serra Em nome de Lemos Produções Agora mais sucesso do Raqueiro E hoje eu quero sair daqui revocando Eu tô na parte, eu tô que tô, eu tô querendo Do jeito que eu tô, eu já só não beco veneno E tiro o gelo do uísque, não bebe ele puro Do jeito que eu tô, eu vou beber com o copo E não me deu gênio do ouro, os melhores pepunes E tiro o gelo do uísque, não bebe ele puro Do jeito que eu tô, eu vou beber com copo e tudo E tiro o gelo do uísque, não bebe ele puro Do jeito que eu tô, eu vou beber com copo Porque o uísque puro dá mais resultado E hoje eu quero sair daqui revocado Eu tô na barra, eu tô aqui, eu tô querendo Do jeito que eu tô, eu já sou, não bebo E tiro o gelo do uísque, não bebe ele puro Do jeito que eu tô, eu vou beber com copo e tudo E tiro o gelo do uísque, não bebe ele puro Do jeito que eu tô, eu vou beber com copo e tudo E tiro o gelo do uísque, não bebe ele puro Do jeito que eu tô, eu vou beber com copo e tudo E tiro o gelo do uísque, não bebe ele puro Do jeito que eu tô, eu vou beber com copo Vai, vai Sou meu parceiro, deu divulgações Conjas e Tacer na Bahia Alô Diego Alô Diego, sou um do Pancada Vai, vai, vai menino Joga na pegada do vaqueiro Sou vaqueiro foda, sou vaqueiro foda Só quero vida solteira, não mora, tô fora Sou vaqueiro foda, sou vaqueiro foda Só quero vida solteira, não mora, tô fora Em nome de lemos, produções Isso é Júnior, vaqueiro, apreciado De fim de semana chegou e vai ter vaquejada Pode esperar meu alas, eu que eu vou botar pegado Eu vou beber muita cachaça e derrubar gado De gritar valeu, porque meu cavalo vai tentar Sou vaqueiro foda, sou vaqueiro foda Só quero vida solteira, não mora, tô fora Eu sou vaqueiro foda, sou vaqueiro foda Eu sou vaqueiro foda, sou vaqueiro foda Só quero vida solteira, não mora, tô fora Prontamente é o nome dele, é o nome dele, é o nome dele É o nome dele, é o nome dele, é o nome de lemos, divulgações De fim de semana chegou e vai ter vaquejada Não pode esperar meu alas, eu que eu vou botar pegado Eu vou beber muita cachaça e derrubar gado Pode gritar valeu, porque meu cavalo vai tentar Sou vaqueiro foda, sou vaqueiro foda Só quero vida solteira, não mora, tô fora Sou vaqueiro foda, sou vaqueiro foda Só quero vida solteira, não mora, tô fora Jubileu de mudanções! Não adianta tentar, por favor saia daqui Se passou demais da conta, não pense que eu sou assim tão tonta Não vou mais cair, fiz de tudo pra dar certo Sempre sonho o livro aberto pra você Pisar em mim assim, me enganando Vem tu doendo, coração mostrando E eu tenho o que dizer Você passou dos inimigos Eu não quero mais chorar Acabou 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 Ainda te amo, acredite Isso não importa mais Acabou 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 Você passou dos inimigos Eu não quero mais chorar Acabou 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 Ainda te amo, acredite Isso não importa mais Acabou 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 Essa é pra se apaixonar Acabou 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 Em mim assim, me enganando Tem que ter um paravão se cantando E eu tenho que dizer Você passou do fim E eu não quero mais chorar Acabou, acabou A idade ama, acredite Não importa mais, acabou Acabou, acabou Você passou do fim E eu não quero mais chorar Acabou, acabou A idade ama, acredite Isso não importa mais Acabou, acabou Hoje eu tô solteira Não tem chorador De chuva de novinho Me chamando eu vou Hoje eu tô solteira Hoje eu tô que tô Hoje só não pego Esse tal de amor Eu vou pra balada Eu vou curtir Vou dançar Tá tudo esquematado Hoje o bicho vai pegar Vou beber a noite inteira Eu quero me divertir Hoje é a barra da solteira Hoje não Tô nem aí Hoje eu tô solteira Não tem chororô De chuva de novinho Me chamando eu vou Hoje eu tô solteira Hoje eu tô que tô Hoje só não pego Esse tal de amor Hoje eu tô solteira Não tem chororô De chuva de novinho Me chamando eu vou Hoje eu tô solteira Hoje eu tô que tô Hoje só não pego Esse tal de amor E eu vou pra balada Vou curtir Vou dançar Tá tudo esquematado Hoje o bicho vai pegar Vou beber a noite inteira Eu quero me divertir Hoje é a barra da solteira Hoje não Tô nem aí Hoje eu tô solteira Não tem chororô De chuva de novinho Me chamando eu vou Hoje eu tô solteira Hoje eu tô que tô Hoje só não pego Esse tal de amor Hoje eu tô solteira Não tem chororô De chuva de novinho Me chamando eu vou Hoje eu tô solteira Hoje eu tô que tô Hoje só não pego Esse tal de amor Alô Daniel Darofa SM Juvidão de Vidações Som da Mídia Henrique da Mídia Eu fui me apaixonar Por uma mulher casada Tô no maior sofrimento Por causa dessa danada Digo pros meus camaradas Que hoje vivo na bebida Vivendo de bar em bar Porque é ruim se apaixonar Por mulher comprometida Quando eu estou bebendo E o dono do som coloca A canção que lembra ela Ai o meu peito sufoca Aquela canção que toca Toca fundo nas feridas Em prantos começa a chorar Como é ruim se apaixonar Por mulher comprometida Ela fala que me ama Nosso amor é proibido Ela fala que me quer Mas tem medo do marido Que a gente corre perigo De perder as nossas vidas Se ele desconfiar Como é ruim se apaixonar Por mulher comprometida Quando a gente se encontra Por aí ela me abraça Eu me sinto igual criança E toda tristeza passa Meto a cara na cachaça Pensando em minha querida Volto a me embriagar Porque é ruim se apaixonar Por mulher comprometida Que minha vaqueirama Isso aqui é Júnior Vaqueiro Forró Apreciado Em nome de Lemos Produções Essa é pra Vaqueiro Uma bebê apaixonada Composição do Vaqueiro Lourão Vaqueiro apaixonado Tamo junto, meu irmão Em nome de Eugênio do Ouro Os melhores perfumes O S.L.C. desgravando tudo ao vivo O meu parceiro M. Cliciana Caso seu amigo Sente aqui na minha mesa Traga a cerveja Que eu quero desabafar É que a mulher que eu amava Foi embora Me diz o que eu faço agora Aqui nessa mesa de bar É que a mulher que eu amava Foi embora Me diz o que eu faço agora Aqui nessa mesa de bar Garçom amigo Apague a luz da minha mesa Pra aquele que inveja A minha decepção E talvez eu já esteja Me aborrecendo É que eu estou sofrendo Por uma falsa paixão E talvez eu já esteja Me aborrecendo É que eu estou sofrendo Por uma falsa paixão Garçom amigo Já está anoitecendo E eu sofrendo Aqui nessa mesa de bar Traga mais uma Que hoje não tem saideira Vou beber a noite inteira Esperando ela voltar Traga mais uma Que hoje não tem saideira Vou beber a noite inteira Esperando ela voltar Garçom amigo Sente aqui na minha mesa Traga cerveja Que eu quero desabafar É que a mulher que eu amava Foi embora Me diz o que eu faço agora Aqui nessa mesa de bar É que a mulher que eu amava Foi embora Me diz o que eu faço agora Aqui nessa mesa de bar Garçom amigo Apague a luz da minha mesa Pra que ninguém veja A minha decepção E talvez eu já esteja Me aborrecendo É que eu estou sofrendo Por uma falsa paixão E talvez eu já esteja Me aborrecendo É que eu estou sofrendo Por uma falsa paixão Garçom amigo Já está anoitecendo E eu sofrendo Aqui nessa mesa de bar Traga mais uma Que hoje não tem saideira Vou beber a noite inteira Esperando ela voltar Traga mais uma Que hoje não tem saideira Vou beber a noite inteira Esperando ela voltar Fala meu parceiro Lorão Obrigado pela canção Meu irmão Tamo junto Para falar de amor Para se apaixonar Vamos aí o Tossom Arrastão Santa Maria da Boa Vista Eu sou meu parceiro Daniel Doro com a PM Alvalenca de Badacó Tamo junto Alenxu Vem na cidade De carrão E na fazenda De cavalo Eu sou vaqueiro Só que eu estou estourado Vem na cidade De carrão E na fazenda De cavalo Eu sou vaqueiro Só que eu estou estourado Eu tô vindo de semana Nós ostenta na doeira Chabinho, mulher bonita Aqui na minha mesa Lavando, cafacando Capricha no valor A barra vai demigrando E que o vaqueiro chegou Chegou o vaqueiroivo Chegou o vaqueiroivo A mulherada doida bebe Na boca do mito Chegou o vaqueiroivo Chegou o vaqueiroivo A mulherada doida bebe na bocada E na cidade de Carrão E na fazenda de cavalo Eu sou vaqueiro, saquinho, tô estourado E na cidade de Carrão E na fazenda de cavalo Eu sou vaqueiro, saquinho, tô estourado E no fim de semana nós o tempo na zoeira Só vem filha bonita, aqui na minha mesa A banda está tocando e a fecha no valor A barra vai se grana em que o vaqueiro chegou Chegou o vaqueiro rico, chegou o vaqueiro rico A mulherada doida bebe na bocada Chegou o vaqueiro rico, chegou o vaqueiro rico A mulherada doida bebe na bocada Chegou o vaqueiro rico, chegou o vaqueiro rico A mulherada doida bebe na bocada Chegou o vaqueiro rico, chegou o vaqueiro rico A mulher anda doida, a bebida do gato O parceiro Damião, com a da Relatinha O parceiro Jean, que da cacaré em peso do Raquel